Um sequestrador foi morto hoje pela polícia no Rio de Janeiro e esse é o tema do comentário de Paulo Eduardo Martins. A sociedade brasileira aplaude a polícia militar do Rio de Janeiro pela ação que eliminou o sequestrador do ônibus, o homem que fez 37 pessoas como reféns e ameaçava usar gasolina para queimá-las. Para variar, os especialistas e defensores de direitos humanos questionam se a ação policial foi adequada, afinal, o sequestrador foi morto. E é justamente isso que mostra que a ação foi perfeita, pois o bandido foi eliminado e as 37 pessoas foram libertadas sem nenhum tipo de ferimento. O governador do Rio de Janeiro comemorou a ação e também foi criticado exatamente por esse fato. Se trata de uma inversão total de valores. Queriam o quê? Que o governador lamentasse a morte do sequestrador e não comemorasse o sucesso da ação da polícia que é comandada por ele? Fez muito bem o governador Witzel, que demonstra para a sociedade que essa é uma política de enfrentamento, que é irreversível e que aquele lugar comum e seguro que os bandidos gozavam até então, acabou. O Witzel, ao comemorar, reflete os valores de boa parte dessa sociedade brasileira que não tolera mais a relativização do bandido. Feliz o povo que tem um governador que comemora o sucesso de uma ação policial e que não lamenta a morte de um vagabundo. Paulo Eduardo Martins, direto de Brasília.